Então vou dar umas dicas pra quem tá iniciando agora, tá? Vamos começar a início aqui. Temos Moderna e temos Clássica. Qual a diferença desses dois modos? Clássica, Crossfire e Clássica, esses modos aqui que tem, você não pode mirar. Aquela lupa da arma, você não mira. Não adianta forçar o RT aqui e explodir aqui que não vai mirar não, tá galera? É a mecânica desse jogo clássico. Aqui nesse modo é Moderna, aqui você mira. Aqui você também chama os superpoderes do jogo, tipo o bicho papão, o espectro e tem outros negócios lá. Que você chama também, tá? Essa é a principal diferença. Os slots das armas. Como personalizar, como desbloquear todas as armas. Minha esposa inclusive perguntou. Onde estão todas as armas? As armas aqui galera, ó. Porque eu só tenho cinco armas, ó. Tem essa, essa e vai até a Thompson. Já comprei a Thompson, essa outra e cadê as outras armas que não tem? Aí que tá o pulo do gato galera. Ó, direcional pra baixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ó. O resto das armas aqui, ó. Ó, que interessante. Tem arma pra caramba aqui, ó. Só colocar o direcional pra baixo e tá resolvido, tá? Agora vamos lá. Como configurar, como colocar pente estendido em uma arma, esse tipo de coisa. Tá, vamos escolher essa Kalash aqui mesmo. A K-47. Vamos colocar ela. A, equipou. Voltou. B, personalizar. Clicou aqui, ó. No A. Ó, aqui, ó. Peças de arma. Mira. Você pode comprar isso daqui com GP, tá? Ó, por exemplo. Vamos clicar aqui. É, desbloquear pra obter com 1000 de GP. Entendeu? Você vai comprando. Ah, skin da arma também, ó. Skin de arma. Tá normal. Vamos pôr essa skin que eu já desbloqueei. No passo de batalha. Olha como ela fica, ó. Olha como ela fica, ó. Já tá com a skin. Skin deserto. É, outra coisa também. Vamos ver lá. Personalizar. É, skin de arma. Reticula, você pode mudar também. O cano, deixa a arma mais estável. Munição, ó. Deixa com mais munição. Velocidade de recarga aprimorada. É aqui que você muda as peças de armas. Quando você compra, ela não tá equipada. Você tem que clicar em cima e clicar no A. Olha lá, ó. É, um E e um Qzinho pequenininho aparece no canto. Sinalizando que tá equipado agora, tá? Entendeu? Porque se você só comprar, simplesmente ele vai ficar branco. Ele fica assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Isso, ele fica assim. Comprado, mas não equipado. Você clicou e equipou, tá? Aí fica vermelho aqui, ó. Não adianta sair comprando as coisas e não equipar. Simplesmente vai estar desbloqueado. Não equipado. Põe as peças na arma, tá? Essas peças de arma são compradas com GP. Como que você consegue GP? Simplesmente jogando. Crossfire clássico ou o Moderna. Essas patentes vão aumentando e vai ganhando mais GP. Esse CFP aqui é comprado. É com dinheiro mesmo, tá? Pass de batalha que eu comprei. Vale a pena comprar também. Trinta conto. Essas missão aqui. Essa missão semanal. Na clássica Viúva Negra. Naquele modo lá, Crossfire clássico. Mestre das Armas. Consiga cinquenta abates. Com a HM3. Aí você volta lá no equipamento, tá? RB, RB, RB. Volta lá. Clica A. Vai pra baixo. Direciona pra baixo, lembra? HM3 é ela. Você faz cinquenta abates com ela. E já pega aquele GP lá, ó. Olha lá, ó. Você pega esse GP aqui, ó. Oitocentos de GP. Aqui tem mais, ó. Oitocentos de GP. Mais oitocentos de GP. Combate com metralhadora. Aqui em configurações, galera, ó. Deixa eu mover aqui. Configurações. Aqui em cima. Nessa catraquinha. Clicou. Aqui tem gráfico. Eu coloquei modo de jogo performance. Ele vem em qualidade, tá, galera? Vocês podem pôr performance. Olha lá. Vocês põem performance. Aqui nós temos os controles, no caso, né? Eu deixei em setenta, setenta. A sensibilidade da mira, né? Ajuda de mira eu coloquei concentrado, ó. Isso ajuda pra caramba. Olha lá, ó. Direcional pra baixo, tá? Direcional pra baixo. Aí agora, direcional pro lado. Ou então nessa setinha aqui também dá, ó. Tá vendo, ó? Vem no padrão. Vocês colocam na concentrado, tá? Aqui eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento tático de início. Simplesmente você coloca esse aqui, o analógico, pro lado, ó. Eu tenho equipado esse, que dá mais taxa de disparo. E esse daqui, que aumenta o dano penetrante da arma. Entendeu? E o terceiro ponto eu coloco esse de cima. Pra cima, direcional. E aumento de velocidade. Tenho usado esses três e tenho matado mais. É bastante, mano. Ó, vou pegar meu bicho papão. Deixa eu matar desse cara. Matei o bicho papão dele. Agora, como que a gente ativa o bicho papão, galera? Vamos lá, ó. Colocou aqui pro lado. Esse aqui no direcional, tá, galera? Nesse direcional aqui, tá? Pra cá, direcional. Ó lá. Chamou. Agora, pra você selecionar qual desse. Agora aqui, você seleciona, ó. Selecionou esse. Apertou o A. Chamou o bicho papão, tá? Isso aqui no canto, que fica brilhando, ó. Vocês estão vendo ali aquela parada no canto ali brilhando? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse negócio aqui no canto brilhando, ó. Olha o que acontece, ó. Ele altera transporte, ó. Clicando nesses dois de cima, ele altera transporte que eu tô falando. Isso. Viu? Olha ele voltando de volta ali, ó. 91% pelo tempo que vem, ó. Agora, vamos ver se esse super poder dele, que tá 100% aqui no canto, o que que ele faz? Deixa eu ver no diabo esses homens, então. Tá desgrama. Isso. Vamos ativar aquela parada de novo pra ver o que faz. É nos dois de cima, tá, galera? Tá desgrama. Pra você usar o corpo a corpo dele, é aqui, ó. Não é pra cima, não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá. É pressionando esse daqui pra baixo, tá, ó. Ó lá. Virou corpo a corpo. Pressionou de novo, veio as armas. Pressionou de novo, corpo a corpo, tá? Outra coisa, galera, às vezes, quando você morre, essa tela aqui de você escolher os seus slots de arma, fica travado, não sei o que acontece. Tem esse, esse negocinho, esse cursor aqui de mouse, que você pode pôr em cima e clicar de novo, aí volta. Ou então, ó, você vem simplesmente, aqui, ó, o coisa que você vem aqui, mas aqui também você se movimenta, ó. Segundo slot, terceiro slot, segundo slot, primeiro slot. Clica e continua, às vezes trava. Outro problema também que tava dando ontem, a gente tava mirando, chamando uma mira aqui. Em vez de mirar, ele tava jogando granada, galera. Como resolve isso? Você desliga o videogame e liga de novo, aí volta. Ontem voltou, né, depois de um tempo voltou.